Num sentido mais lato, quando as pessoas falam acerca da mitose, referem-se a uma célula, uma célula diploide. Diploide significa que é constituída por vários pares de cromossomas homólogos. Possuem 2n cromossomas. Isto é o núcleo. Isto é a célula. Normalmente, as pessoas dizem que esta célula se replica em duas células diploides. Transforma-se em duas células. Cada uma com um conjunto completo de cromossomas homólogos. 2n cromossomas. Então, quando as pessoas afirmam que a célula sofreu uma mitose, normalmente referem-se àquilo que descrevi agora. No entanto, quero sublinhar o seguinte facto. Por definição, a mitose apenas se refere aos acontecimentos que levam à divisão da célula. A duplicação do material genético ocorre durante a interfase. Por exemplo, nesta situação, se desenhasse isto, deixem-me desenhar a célula, que tem agora dois núcleos, cada um com o número diploide de cromossomas, esta célula sofreu uma mitose. Mitose. O que não sofreu, neste exemplo, foi a citocinese, que falaremos dentro de alguns minutos, que é o processo da partilha do citoplasma por duas células autónomas. Agora, só para recordar, o citoplasma é todo o material exterior ao núcleo da célula. Citoplasma. Falarei disto daqui a pouco. Então, quando falamos de mitose, normalmente referimos-nos a um processo onde uma célula origina duas iguais. Mas, vocês podem ter professores que gostam de ser muito precisos na utilização dos termos científicos. E, tecnicamente, a mitose é a divisão dos núcleos, ou melhor, é a replicação do material genético do núcleo, seguida de separação do material genético por dois núcleos individualizados. Depois, na maioria das situações, ocorre a citocinese onde as células, onde o citoplasma é repartido pelas duas células filhas. Após este esclarecimento, vamos analisar as etapas em que se subdivide a mitose. Então, os primeiros passos realmente necessários para que ocorra a mitose, na verdade, ocorrem fora da mitose, quando a célula realiza as suas atividades normais. E estas atividades ocorrem durante a interfase. Interfase. E a interfase não é uma fase da mitose. É, literalmente, a etapa onde a célula apenas vive. Vejamos. Podemos ter, então, uma célula recém-formada, como esta aqui. Talvez isto seja o seu núcleo, tem 2N, cromossomas, e depois cresce, capta nutrientes do meio externo, que podem servir de matéria-prima para a construção de novas proteínas. Fica com um volume maior. Como é óbvio, continua com a totalidade do seu material genético, com todos os seus pares de cromossomas homólogos, até que, a determinada altura do ciclo celular, do ciclo de vida da célula, é melhor escrever aqui as legendas, este período é a interfase. Fica a nota que alguns professores poderão não abordar estes pormenores na aula de Biologia, ok? Alguém deu o nome a este período da interfase. É conhecido por fase G1. É o período em que a célula apenas cresce, em que acumula substâncias e constrói novas estruturas. E depois replica os seus cromossomas. Então, nesta altura, ainda tem um número diploide de cromossomas. Vou ampliar aqui. Vou desenhar aqui. Isto é a fase S da interfase. Na fase S, há a replicação dos cromossomas. No entanto, a célula não está ainda no período mitótico. S. Temos a replicação. Replicação dos vossos cromossomas. Se eu ampliasse o núcleo durante a fase S, se eu começasse, é melhor começar com qualquer organismo que tenha dois cromossomas. Então, digamos que no início da fase S, e para facilitar a explicação vou desenhar cromossomas, mas tem que ficar claro que as coisas estão a ser replicadas. Digamos que tem este cromossoma aqui, e digamos que tem este cromossoma aqui. Ao longo da fase S, cada cromossoma vai ser replicado. E apenas esquematizem o núcleo aqui. Fiz uma ampliação desta parte aqui, não fiz a célula completa, onde n é 1 e 2 representa todo o conteúdo diploide do núcleo. Durante a fase S, os cromossomas serão replicados e teremos o cromossoma verde. Replicar-se-á completamente irá originar uma cópia de si próprio. Já vimos isto antes. O cromossoma verde original e a cópia ficarão unidos pelo centrómero. Agora, a cada cópia, unido pelo centrómero, damos o nome cromatídeo. Também o cromossoma magenta fará o mesmo. Podem dizer que onde antes existiam dois cromatídeos, um para cada cromossoma, há agora quatro cromatídeos, dois para cada cromossoma. Ainda dizemos que continuam a existir apenas dois cromossomas. Falta aqui o centrómero do cromossoma. Tudo isto ocorre durante a fase S. E depois a célula, que já tinha alguma dimensão, continuará a crescer. Vou centrar-me na célula outra vez. Vou desenhar uma célula maior. A célula já era grande e torna-se ainda maior. Fica maior. E isto ocorre durante a fase G2. Apenas cresce mais. Fase G2. Agora, antes de continuar, quero falar sobre umas estruturas celulares que ainda não mencionei. Isto não é assim tão importante quanto isso, mas quero falar dos centrossomas, que estão ausentes nas células dos vegetais superiores. Serão importantes mais tarde, quando a célula estiver a dividir-se. E estes também se duplicam. Então, imaginemos que tenho um pequeno centrossoma aqui. Tenho um pequeno centrossoma aqui e possui dois centríolos. Não se preocupem muito com isto, mas são umas coisinhas com o aspecto de dois cilindros. Agora, tenham cuidado para não confundir as palavras centríolos, centrossoma e centrómeros, que são estes pontinhos onde os cromatídeos se ligam. Infelizmente, foram dados nomes muito parecidos a estas coisas. Ou então, várias das estruturas das células receberam nomes muito semelhantes. Mas temos estas coisas, chamadas centrossomas, que entrarão em ação daqui a pouco e que estão à espera fora do núcleo. E também estes, também estes são replicados. Também estes são replicados durante a interfase. Então, onde antes existia um centrossoma, passa a haver dois. Cada um com dois pequenos centríolos no interior. Não nos vamos centrar muito nestes por agora? Basicamente, é isto o que pode ocorrer durante a interfase. Agora, a célula, e isto é o que acontece na maior parte do tempo de vida da célula, basicamente cresce e faz o que lhe apetece. Agora, quero deixar uma pequena nota. Há pouco, quando desenhei o DNA, esquematizei-o como cromossomas, mas na realidade, durante a interfase, o DNA não possui este aspecto. Durante a interfase, se eu o tivesse desenhado, o DNA está na sua forma de cromatina. Está desenrolado e pouco condensado, em torno das estonas. Não está assim condensado, como o fiz aqui. O esquema inicial serviu apenas para facilitar a explicação, mas na realidade, este cromossoma verde teria mais este aspecto aqui, estaria todo desenrolado. Teria um aspecto de filamento, muito fino e longo. Ao microscópio óptico, a sua observação seria muito difícil. Esta é a sua forma de cromatina. E depois veremos como é possível que se organize de novo num cromossoma típico. Mas na sua forma de cromatina, que é um aglomerado de DNA, proteínas, sobre as quais o DNA se enrola, então, podem ter algumas proteínas aqui, sobre as quais se enrola um pouco o DNA. Mas se observarem ao microscópio óptico, um núcleo em interfase, parecerá uma mancha homogénea de DNA e proteínas. O mesmo se aplica à molécula magenta. E para que o DNA possa fazer qualquer coisa, tem de estar nesta forma. Tem de estar aberto para o meio, para que o mRNA e os diferentes tipos de proteínas possam funcionar em conjunto com a molécula de DNA. E mesmo para que ocorra a replicação, o DNA tem de estar assim, desenrolado. Só mais tarde é que o DNA vai enrolar-se e condensar-se. Bom, eu só o desenhei assim. Na realidade, tínhamos um filamento de cromatina verde, que se vai replicar a partir de um outro verde e que vão estar unidos num qualquer ponto. Aquele filamento de cor magenta também se vai replicar a partir de um outro filamento magenta e ficarão unidos num qualquer ponto. Mas a individualização dos filamentos é muito difícil. Só os desenhei assim para vos mostrar o que acontece na realidade. Isto é o que se passa na realidade. Está tudo na forma de cromatina. Cromatina. Finalmente, estamos prontos para a mitose. Então, a primeira etapa da mitose é, essencialmente, vou desenhar outra vez a nossa célula aqui. Vou desenhar a célula verde. E o núcleo vai ficar um pouco... Não, muito maior do que é na realidade, porque, pelo menos por enquanto, grande parte da ação vai ocorrer no núcleo. Então, a primeira etapa da mitose é a profase. 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 Bem, estes termos que os cientistas atribuíram são um pouco arbitrários. Alguém fez uma observação microscópica e constatou que, em todas as mitoses, numa fase inicial da divisão do núcleo, os passos eram todos idênticos e decidiu dar, ao período inicial da mitose, o nome de profase. E o que acontece durante a profase é que a cromatina inicia a sua transformação para esta forma aqui. E é como eu disse, Quando estamos na interfase, o DNA está sob a forma deste filamento de cromatina, separado e desenrolado. Agora, o DNA vai enrolar sobre si e aqui vocês têm... Lembrem-se que já houve replicação. A replicação do DNA ocorreu antes do início da mitose. Tem um cromossomo ali e tem outro aqui. Cada um tem dois cromatídeos irmãos. Mais à frente, veremos que serão separados. Agora, durante a profase, também irão começar a ver estes. Estes centrossomas a aparecer, que referi anteriormente. Estas coisas aqui vão começar... Acho que a melhor forma de dizer é que os centrossomas vão promover a síntese de uns microtúbulos que irão funcionar como varas ou como cordas, que servirão de guias para algumas estruturas, facilitando o seu movimento durante a divisão da célula. Isto é mesmo espetacular. Quando pensam numa célula, pensam em algo muito simples. É a nossa estrutura mais básica, ou da vida. Mas mesmo aqui, há uma grande variedade de estruturas e processos complexos a decorrer. E muitos deles ainda não estão completamente explicados. Podem ser observadas, mas ao nível atómico ou ao nível das proteínas, que lhes permite mover-se pela célula numa dança bem coreografada, esta é ainda uma área em intensa investigação. Alguns destes processos são já bem conhecidos, outros não. Mas temos estes dois centrossomas e estes facilitam, de alguma forma, o aparecimento dos microtúbulos, que são, literalmente, estas microestruturas aqui. Podemos compará-los com tubos ou com um tipo de corda. Agora, enquanto avança a profase, eventualmente, chega ao ponto em que, deixem-me fazer isto, a palavra replicação está aqui a mais, pode provocar confusão, é melhor apagá-la. Deixem-me apagar. Então, enquanto avança a profase, o envólucro nuclear vai desaparecendo. Deixem-me agora redesenhar aqui. Vou fazer um copy-paste do que fiz antes e colocá-lo ali. Então, enquanto avança a profase, aqui está, o envólucro nuclear vai-se desintegrando. Isto vai sendo desintegrado e desmontado. E estes microtúbulos, aqui, começam a crescer e ligam-se aos centrómeros. É melhor fazer isto aqui. Isto é tudo durante a profase. E como tudo isto acontece durante a profase, estamos agora numa fase terminal da profase, o que leva a alguns autores a chamarem esta fase profase tardia ou prometafase. Vou escrever aqui. Prometafase. Prometafase. Por vezes, é considerada como sendo uma fase individualizada da mitose. No entanto, quando aprendiste na escola, os professores nem atribuíam um nome a esta etapa. Chamavam a tudo profase. Mas no final da profase, ou no final da prometafase, o panorama será algo assim. Temos a nossa célula, o invólucro nuclear desintegrou-se, desapareceu. Não existe mais. No entanto, o material resultante desta desintegração ainda anda por lá e será reutilizado mais tarde. E temos os dois cromossomas. Neste caso, se fosse uma célula humana, seriam 46. Tem dois cromossomas, cada um com dois cromatídeos irmãos. Cada um com dois cromatídeos irmãos. Dois cromossomas que possuem, como é óbvio, os seus centrómeros aqui e os centrossomas terão, entretanto, migrado para lados opostos na célula, para os polos da célula. Durante esta migração, foram sintetizadas estas estruturas, estes microtúbulos, que podem ter origem num ou noutro centrossoma e têm duas funções. Estes microtúbulos acabam por afastar os dois centrossomas, têm todas estas coisas, alguns têm origem neste centrossoma, outros neste centrossoma, alguns ligam os dois centrossomas e alguns destes microtúbulos, destes tubos, destas cordas ou da forma como os queiram imaginar, ligam-se aos centrómeros, dos cromossomas. E a estrutura proteica onde se ligam é conhecida por cinetocoro. O cinetocoro ficará mais ou menos aqui. É uma estrutura proteica, é fascinante, é ainda uma área de investigação em aberto, pois é pouco conhecida a forma como os microtúbulos se ligam ao cinetocoro. Veremos daqui a pouco que será a partir do cinetocoro que os microtúbulos essencialmente começam a puxar em cada um dos dois cromatídeos irmãos e eventualmente levam à sua separação. Este processo não é ainda entendido, foi só observado que isto realmente acontece. Após o final da profase, as células essencialmente certificam-se de que os cromossomas estão bem alinhados. Bem, aqui não estão bem alinhados, mas é essa a ideia. formalmente isto ocorre durante a metafase, que é a fase que se segue. A primeira era a profase e agora estamos na metafase. E a metafase é fundamentalmente apenas um alinhamento dos cromossomas. Então, todos os cromossomas ficarão alinhados no centro da célula. Então, tenho aqui o meu cromossoma magenta. Tenho o meu outro cromossoma, o meu verde, que está ali. E como é óbvio, faltam os centrosomas, as fibras do fuso acromático, que são feixes de microtúbulos e formam o fuso acromático. Algumas destas fibras do fuso acromático estão ligadas aos cinetocores nos centrómeros dos cromossomas. Eu sei, acaba por ser algo muito confuso. Então, os centrossomas são estas estruturas que intervêm na formação e evolução destes microtúbulos. Os centríolos são estes organelos microtubulares, estas estruturas cilíndricas dispostas perpendicularmente entre si e estão presentes no centrossoma. E os centrómeros são os locais de junção entre dois cromatídeos do mesmo cromossoma. Temos aqui um cromatídeo irmão e outro cromatídeo irmão aqui, ligados pelo centrómero. Essencialmente, a metafase é isto. É relativamente fácil. Durante a metafase, têm este alinhamento dos cromossomas. E há algumas teorias. Como é que a célula sabe que pode avançar para além deste ponto? Como sabe a célula que está tudo alinhado e ligado? E depois há algumas teorias que acreditam que há um qualquer mecanismo que produza um sinal que se as fibras do fuso cromático não estiverem devidamente conectadas ao sinetocoro, de alguma forma, é emitido um sinal que impede o prosseguimento da mitose. De qualquer forma, este é um processo muito intrincado. Podem imaginar que têm 46 cromossomas a desenvolver todos estes processos simultaneamente. E vocês sabem, a célula não tem nenhum indivíduo ou um sistema computorizado a controlar todos estes processos. Todo o processo mitótico é orientado por reações químicas e processos termodinâmicos. Mas só pelo intrincado ou pela elegância de como estas coisas acontecem, ocorrem de forma espontânea e são autorreguladas e na maior parte das vezes nada de mal acontece, tudo isto acaba por ser impressionante. Então, após a metafase, tudo está pronto para que os cromatídeos sejam separados, sejam puxados. Estamos agora na próxima etapa, a anafase. A anafase. Então, na anafase, deixem-me escrever aqui, a anafase, a célula desenhada tem agora uma cor diferente. durante a anafase, os cromatídeos dos cromossomas são puxados em sentidos opostos. Vou mudar para verde. Não, isto não é verde. Um cromatídeo irmão é puxado neste sentido e o outro é puxado naquele sentido. Agora, o mesmo para os de cor magenta. Um neste sentido e outro neste sentido. É claro que aqui estão os centrelos e estão ligados ao cineto-coro que estão ali e é isto que está a ser puxado. e temos ainda mais microtúbulos que não estão ligados aos cromossomas, que não puxam os cromatídeos, mas mantêm os centrossomas separados em polos opostos da célula. Tudo se movimenta para os polos opostos da célula. Agora, logo que cada um destes dois cromatídeos irmãos seja separado, e já falei um pouco acerca disso quando falámos acerca do vocabulário associado ao DNA, logo que isto aconteça, cada um passa a ser designado por cromossoma. Agora, podem dizer que a célula tem, o que aqui antes tinha dois cromossomas, tem agora quatro cromossomas. Logo que os cromatídeos irmãos sejam separados, são considerados cromossomas irmãos. Isto é tudo uma questão de convenção para a nomenclatura destes processos. O material estava aqui antes e continua aqui agora. Antes estavam ligados e agora não estão ligados. Passam a ser considerados entidades independentes. Não há na realidade grandes alterações. E estamos quase a acabar. A última fase é a telofase. Vou desenhar agora a célula com uma forma ligeiramente diferente, porque a maior parte do tempo em que ocorre a telofase, alguma coisa está a acontecer em simultâneo. Então, a telofase... Eu, na realidade, rodei a célula a 90 graus. Digamos que um centroossoma está aqui e este é o outro centroossoma. Neste ponto, o centroossoma essencialmente puxou os cromossomas para si. Este centroossoma puxou uma cópia daquele cromossoma e uma cópia deste cromossoma. Aquele aqui em cima fez o mesmo, puxou uma cópia de cada... Ops! Usei uma cor diferente. O outro centroossoma puxou uma cópia de cada cromossoma para junto de si. Assim... E agora, dá-se o início da formação de um novo envólucro nuclear em cada uma das duas extremidades. Temos, então, a formação de um novo envólucro nuclear em cada uma das extremidades. Então, no final da telofase, que é onde estamos, da telofase, teremos completado a mitose. Teremos replicado os nossos dois núcleos originais e todo o seu conteúdo genético. Agora, ao mesmo tempo que ocorre a telofase, normalmente está também acontecer simultaneamente a citocinese, onde ocorre uma clivagem, onde se formam estes sulcos de segmentação. Durante a telofase, estas coisas continuam a ser afastadas entre si pelos microtúbulos. Então, já estão nos extremos da célula, do citoplasma. Esta ação provoca um alongamento da célula. Neste período, enquanto decorre o alongamento celular, forma-se uma clivagem, uma constrição na parte central da célula. E no final da telofase, na mitose, também ocorre este processo de citocinese. A clivagem aumenta, 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 até que o citoplasma é dividido por duas células diferentes. Ocorre, então, a citocinese, que formalmente não faz parte da mitose. Citocinese. Coincide com o final da telofase, mas não é uma etapa da mitose. Mas, normalmente, ocorre em conjunto com a telofase. E na grande maioria das mitoses, no final, formam-se duas células idênticas e autónomas. E logo que haja duas células independentes, completamente idênticas, cada uma das novas células entra num período de interfase. Ou, cada uma das células, se olharmos para esta, entrará na sua fase G1 da interfase. E a determinada altura do ciclo celular, estas duas células aqui poderão replicar o seu DNA, entram numa nova fase S, posteriormente numa fase G2, e tudo recomeça. Uma nova mitose será iniciada para esta célula aqui.